Fala nação regatiana, olha, estamos de volta em nosso papo de regatianos hoje com esta família aqui do meu lado, Felipe e Sofia e hoje a gente vai falar sobre amor, é aquele amor que passa de geração em geração, pai e filha aqui com a gente, a gente sabe né, torcedor que é torcedor há muito tempo, já passou por muito perrengue, já passou por muita história, tem sempre história para contar, Sofia é torcedora desde sempre, veio assistir o jogo desde muito novinha, vou começar ali com o Felipe, o Felipe vai saber me contar essa história, porque ela não lembra né, que eu sei, o Felipe vai me contar essa história da primeira vez que trouxe Sofia para o estádio. Ela tinha 3 meses de idade e na época poderia entrar né, ela ia ser enracida ainda, inclusive ficou mamando a maioria do tempo do jogo todinho, e infelizmente esteve no pé frio né, você queria mentir, dizer que você ia ver que tinha ganha, perdeu pro Ituan de 3 a 1, mas depois ela colecionou uma série de vitórias aí que ela mesmo vai falar, inclusive em clássico né. E aí Sofia, conta pra gente né, depois né, como você já manteve aí todas as suas memórias junto com o Galo, apoiando né, e acompanhando o Paisão aí, conta pra gente a sua melhor lembrança do Galo. Primeiro que ela vinha só pra tomar a garrafinha viu, no início, agora que ela vem, ela vem mais na emoção. Então né, uma história foi que o último jogo de CRB, minha amiga tava aqui comigo e ela tosse pro nosso rival, e aí foi quando o nosso rival foi rebaixado aí. Pode falar o nome do rival não. Não. Não falamos os nomes dos rival. Então né, mas acho que todo mundo já entendeu, e aí eu fiquei rindo na cara dela porque ela ficou muito chateada, ficou muito play da vida, só que aí foi muito legal a experiência, porque a gente é rival né. Mas perdeu a amizade? Não, continua, mas eu fiquei rindo na cara dela. A amizade continua, é o que importa. Mas a graça foi que ela perdeu né. Sim, enfim, cada um com seus problemas. Felipe, conta pra mim, eu sei que torcedor há muito tempo a gente sempre tem uma história pra contar, principalmente perrengue, meu amigo. Aquele perrengue pra assistir o Galo, pra acompanhar o Galo da Praia, quem não tem? Eu tava lembrando de algumas né, mas teve uma que o CRB, eu acho que ganhou fora de casa na época do Júnior Amorim. E a gente foi pro aeroporto, saudar, pegar autógrafo na camisa, aquela coisa toda. E aí todo mundo esperando, e daqui a pouco, não, o CRB já passou. Ou seja, eles saíram por outra porta e tal, e a gente ficou lá esperando, voltou todo mundo pra casa de ônibus na época. E aí perdeu a oportunidade de pegar, porque o CRB, o Júnior Amorim eu acho que deu a ideia de driblagem. Poxa vida. Mas me diga, é esse momento que você perdeu, desencontrou com o Galo, foi um. Mas me diga uma coisa, aquela lembrança que você tem no estádio, de uma vitória inesquecível. Ah, a gente teve aquela do Joinville né. Joinville eu acho que é marcando pra todos os agateanos né. Joinville tava ganhando de 3 a 0, e o Giovanni fez 3 gols, retrito. Inclusive, eu acho que foi 2 ou foi 3 de falta, o CRB virou, aquela ali eu não sei nem como eu voltei pra casa no vídeo, eu nem lembro. Agora, uma surpresa hein, essa eu nunca combinei com ninguém. Vou fazer duas perguntas, sem pensar muito. Significado, futebol. Paixão, emoção, amor. Clube de regatas Brasil. Rapaz... Primeira coisa que vem à mente. É uma das coisas que me move, é emoção. Além de gênero mental, eu acho que, assim, é uma das razões de viver o CRB também. Você agora. Eu acho que é tipo um momento de família, porque normalmente quando eu venho aos jogos eu fico mais próximo do meu pai. A gente tem poucos momentos assim, que são bons e às vezes ruins, mas, enfim, ficar junto é muito bom. Ruins são poucos, né? É. Se o CRB ganha a maioria. Realmente. Bom, enfim, vocês ouviram aqui o relato da família. Gente, o nosso Papo Regatiano tá encerrando por aqui. Esse papo gostoso, essa troca de energia aqui com a família. Você que tem uma história legal, quer me contar, chama a gente aqui embaixo. Me acessa lá no Instagram, no Instagram do clube, né, do CRB Oficial. E a gente vai conversar, a gente vai bater esse papo. Seja no estádio, seja no casarão, a gente vai atrás. O que eu quero saber é ouvir você. Até já. Corta.